Fala pra ele que você é o cosplay do Red Beira Rio. Eu sou o novo cosplay do Red Beira Mil. Red o que é Red Beira Mil, né? Red Beira Rio. Red Beira Mil. Red Beira Rio. Mano, você se zapiou inteiro, velho. Não, não, foi... é um disfarce. Aqui é a peruca, esse bigode aqui é fake. Essa jaqueta feia do cara de onça aqui foi o Brunão que mandou botar, não sei pra quê. Essa calça leg aqui que eu já tô irritado. Tá muito... Olha o Crocs dele. Colado. Tá colado aqui, se eu agachar... Pega aí pra tu ver como é que tá aí. Calma aí lá, ele, velho. Eu não tenho... Irmão, mas eu vou te falar. Vamos ali no cassino ali que nossa primeira missão de hoje é no cassino, velho. Acabei de vir de lá, por mais... Vamos pegar outro carro ali, que senão não vai dar pra andar os dois malos. Os dois, não sei se dá. Tem que ser ao mesmo tempo. Vai, eu conto. Um, dois, três. Puta que pariu. Dá pra contar mais devagar, não, porra? De novo, de novo, de novo. Pera aí, deixa eu chegar perto. Quando tu contou no trio, eu tava no L ainda. Um, dois, três. Aí, rapaziada. Oh, ainda tô com problema de ouvir, tô chudo mesmo, fodeu. Passou, Dudu, é? Opa. Opa, vantagem. Encosta aí na direita aí, por exemplo. Encosta na minha... Meu Deus do céu, dude. Opa, Dudu. Consegue encostar o trio aqui na esquerda aí, velho? Claro, velho. Sua esquerda, na sua direita. Consegue ambos desembarcar do veículo na parede ali pra gente trocar uma ideia? Mano, aí já é demais. Tô atrasado, doutor. Fala logo aí o que que é, velho. Infelizmente a abordagem não funciona dessa forma. Como é que ela funciona? Meu Deus do céu. Você consegue tá desembarcando ali na parede só pra gente trocar uma ideia? Ah, não. Consigo aqui, ó. Aí, ó. Que isso, que isso? Foi sem querer, foi sem querer. Tem granadinho, né? Você é louco? Que nós estamos com pressa, de verdade. Deveu na sua abordagem. Valeu. Agora pronto. Agora pronto. Metade da gasosa que eu vou fazer o quê? Que milagre? E eu tô tentando resolver meu ouvido ainda. Já vi que vai dar merda isso, viu? Vai dar merda. Apenas um de nós pode sair lêsse. Oh, meu Deus do céu. Pula na água. O que foi que eu te falei, Armin? O que foi? Cacete, viu, rapaziada? Cara, eu estou curando de novo. Eu não estou mais, tá? Eu não sei se ela está de novo. Puta que pariu. Aí, resolvi o ouvido. Aí, ó. Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Foda que eles começaram... Eles começaram a dar ratão e ficam foda. Aí, decidiu. Fodeu, hein? Fodeu, hein? eu tô achando que você tá fazendo aqui em quem fala tu porra que longe não carai fodeu velho isso acontece quando eu tô quando me dá uma arma de graça por que diabo é mesmo é verdade nossa tá todo mundo aí armado até o talo eu tô de corrente eu tô de corrente ai ó ah droga tudo em paz tudo em paz tudo em paz mano seguinte vamos ter que partir pro plano b esses cara aí fica acompanhando os outros dia inteiro mano nós com metade de gasolina não vai conseguir fazer milagre e aí e aí exato Tá, vou parar aqui e um já sai. E parar o que, pô? Vai! Já rodou dois. Já rodou três. Boa sorte, me atualiza! Alô? 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 Pô, o telefone! Alô? 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 Que não vai ser nada muito longo Não, com certeza Assim que eu sair desse cara aqui, então eu já te ligo Tá, não esquece, por favor Tá bom, beijo Obrigada, beijo Caralho, essa homem é toda educada, o que aconteceu? Mano, das duas, uma, galera É eu e esse cara Eu prego balaneta Lá vem o helicóptero Com toda a sua artimanha Vai seguir logo o pai Pô, mano, eu investi muito no crime Vou perder tudo, velho E que essa gasosa aqui Não vai dar também, né E que essa gasosa aqui E que essa gasosa aqui É a 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 gasosa aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto